6 de julho de 2024, um dia após a visita do Eduardo para inaugurar o seu novo buraco no maior e mais populoso bairro. E já de cara vocês podem ver que o problema da ponte Alim Pedro não irá se resolver. Mas vamos ao objetivo do vídeo que é mostrar o que as imagens aéreas não mostram, a qualidade duvidosa dessa obra do prefeito Nervosinho do Rio. Antes de mostrar o buraco do prefeito, eu apresento o que mais veremos neste vídeo, rachaduras, fissuras e coisas quebradas, como já esperado, das obras do nosso rio. O mau acabamento da calçada se estende ao asfalto rachado da ponte, onde uma sibionte de outros deleixos são entregues para uma população aparentemente sem eixo. Muitos não conseguem ver que o prefeito Nervosinho sempre entrega a obra suja, quebrada e não finalizada, onde o valor duvidoso das cores só serve para esconder as imperfeições de nossas dores. Porém, o capricho dessa obra deve ter o mesmo padrão da casa do prefeito, pois ele inaugurou com tudo perfeito, tudo pago com o nosso dinheiro. Somos todos passageiros, guiados pelos pregos alheios. Nos mostram um chão muito feio, pintado de qualquer jeito, imperfeito e insatisfeito. E será que daremos o nosso grito de guerra ao ver entulho ao invés de terra e quanto custou essa troca? Estamos atentos aos nossos monumentos que já existiam há muito tempo e que foram devolvidos desse jeito. Feios, quebrados, sujos, imundos, imperfeitos, incompletos, cheios de defeitos. Mas esse é o padrão das obras desse prefeito. Continuando com a estupidez, olhem onde eles querem que a população jogue em xadrez. Será que o nosso dinheiro chegou na escassez? Ou será que foi a pressa a rapidez de entregar tudo com mesquinhez? Mas temos a caixa misteriosa, que só esconde algo que já deveria estar lá e apresentar alguma coisa para a população, que realmente esteja completo, sem manipulação, que não dê margens para especulações. E me despeço suplicando, implorando, rogando a população carioca. Não dê seu voto ao sorrisinho malandro do nervosinho. Não é essa gestão que nós merecemos. Pois o que essas imagens mostram é a perfeita ilustração do imperfeito. Marca registrada desse prefeito, onde tudo que ele e sua gestão entrega é mal feito, cheia de defeito e que até tem que ser refeito. Música 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 Música